A Ângela, como eu escolho o Vodmecum para responder questões? Ângela, se você já está preparando diretamente para o exame do AB, eu sugiro que você compre um Vodmecum específico do exame do AB, mas ele é geral, e um específico da sua disciplina. Então, você vai fazer penal, você compra um daqueles Vodmecums gerais mesmo, genéricos, dessas editoras, tá? E aí compra um específico de direito penal. Por quê? Quando você tem o da sua disciplina, lá na hora da prova, vai ser mais fácil de você consultar, e o genérico você vai estar utilizando para responder as questões das outras disciplinas, né? Então, essa eu acho que seria a melhor dica, ok?